Os primeiros resultados das eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias realizadas na Argentina neste domingo indicam a vitória do líder da Frente Renovadora Sérgio Massa na província de Buenos Aires. O opositor ficou cinco pontos à frente de Martin Sauraldi, candidato da presidente Cristina Kirchner. Os argentinos votaram para as legislativas de outubro em primárias obrigatórias que apontaram a tendência das próximas eleições. O jovem opositor foi o candidato mais votado na estratégica província de Buenos Aires, mas a Frente para a Vitória de Kirchner permanece como a força com mais votos em todo o país, com 5,4 milhões de votos, após 90,3% das urnas apuradas. O resultado deve definir as forças políticas que vão se enfrentar no segundo e último mandato do governo da presidente Cristina Kirchner, que chega ao fim em 2015. Este percentual permitiria ao governo manter a maioria na Câmara dos Deputados, segundo projeções oficiais.